Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Pessoal, que tal fazer um sabão de coco hoje baratinho, com poucos ingredientes, com apenas 4 litros e meio de óleo, a gente fez 24 barras de sabão de coco, pessoal. Aquele sabão especial para roupas e louças, pessoal. Sem gastar muito, sem gastar quase nada, pessoal. E você vai ter um sabão com a qualidade e os benefícios de um sabão de coco, pessoal. Olha que coisa linda que ficou isso aqui, né? Perfeição. E você pode deixar para cortar com 24 horas, pessoal, que você não vai ter trabalho, não vai quebrar seu sabão e você vai ter um sabão perfeito como esse aqui. Maravilhoso, né? Então acompanha o passo a passo agora, pessoal. Eu já peço a você, hoje eu quero que você nos ajude aí curtindo o nosso vídeo e compartilhando. Então acompanha o passo a passo. Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos para a parte 2 do nosso vídeo, que a gente vai fazer hoje, pessoal, um sabão de coco hoje, né? Um sabão branquinho, aquele sabão de coco, que todo mundo quer quando a gente vai vender, né? A gente vai usar hoje 4,5 litros de óleo usado, né? Bem saturado, aquele óleo bem usado. Nós vamos utilizar também 500 gramas de soda 96,99, diluído aqui em 600 ml de água, pessoal. E nós vamos usar também nessa receita 300 ml de água sanitária, 300 ml de leite de coco, né? Aquilo que você compra no supermercado, aquilo para culinária mesmo, né? Que a gente compra lá. 500 ml de detergente de coco e 5 colherzinhas de sal de cozinha, pessoal, aquela colherzinha de sopa, né? Então, para iniciar a nossa receita, vamos colocar aqui, adicionar aqui já água sanitária, né? Para branquear o nosso óleo e tirar o odor. E também, aqui já vai o leite de coco, pessoal, junto. Já deixa a nossa receita também mais branquinha, pessoal. É com uma qualidade maravilhosa, né? Fizemos já um sabão assim parecido com esse em pó, pessoal, mas fez um sucesso que vocês não imaginam. A gente presenteou alguns amigos com o sabão em pó, né? Que a gente fez também, que ficou ótimo. E no finalzinho do vídeo, você vai poder escolher ver se você não viu ainda. Vai aparecer lá para você estar acessando e fazendo sabão em pó também, pessoal. Então, vamos misturar bem aqui, unir esses ingredientes, pessoal, e já vamos começar, né? O restante aqui a gente coloca depois que o nosso sabão saponizar, né? E fica ótimo, pessoal. E vai render até bastante sabão, pessoal. Então, vamos colocar a soda. Como não é uma receita que tem álcool, né, pessoal? A gente já pode colocar a soda um pouquinho mais rápido. E ótimo, pessoal. Dá um resultado maravilhoso, né? Rende bastante sabão. E é uma receita pequena, né? Com quatro litros e meio de óleo só, né? De óleo usado. Se você quiser fazer com sebo, pessoal, pode fazer com sebo também, né? Só sebo. Aí basta você acrescentar um pouco de água a mais, né? A gente usou 600, você pode colocar um litro de água, né? Porque o sebo suporta mais, né? E se você não colocar também, ele vai ficar mais seco o sabão. Então, aqui a gente vai mexer o sabão, pessoal, até ele saponizar, né? Até ele ficar cremoso. Tipo aquele, assim, mais grossinho, né? Mais cremoso. E ele muda, altera aqui a cor também, a aparência. Aqui ele tem uma aparência mais líquida, né? Assim. E depois que ele saponiza, ele fica mais cremosinho, né? E é uns 15 minutos, pessoal, pra mexer, né? A gente mexe. Pode utilizar aí a batedeira, furadeira. Esse, como é um sabão que não vai álcool, pessoal, não tem muito risco. Você pode bater com furadeira, que não vai ter perigo de pegar fogo, nada, né? Pode estar utilizando aí o mix, a batedeira ou furadeira. Se você... A batedeira, você pode utilizar se você estiver usando aquela bacinha, né, pessoal? Pra fazer uma bacia. Então, eu vou bater aqui e eu já mostro pra vocês, né? Pra gente não alongar muito o vídeo. Olha aí, pessoal, a gente já bateu uns 15 minutos aqui e o nosso sabão já tá bem cremoso, né? Nesse ponto aqui, pessoal, ele já saponizou. Então, aqui a gente vai colocar o detergente e o sal. Então, vamos colocar aqui os 500ml do detergente. O detergente de coco, pessoal, ele tem um cheiro melhor do que o leite de coco ainda. Porque eles colocam aqui algum tipo de essência nele, né? Então, fica muito cheiroso. 500ml, pessoal. Se quiser colocar só a metade também, pode, pessoal. E as 5 colheres de sopa de sal. O sal vai dar muita qualidade também no sabão, pessoal. E ajuda, se você for lavar roupa, protege a cor da roupa, né? O sabão, pra roupa, o sabão não danificar as cores da roupa, né? Para desbotar. Então, fica excelente. E vai ajudar o nosso sabão a ficar mais firme também, né? E olha aí, pessoal. Já vai alterando mais a cor, ficando mais clarinho, né? E agora aqui, a gente vai bater o sabão, até ele ficar bem cremoso. Assim, no ponto da gente levantar a colher aqui, ele escorrer bem pouquinho, pessoal. Ou não escorrer, né? Mais. Aí fica no ponto ótimo. Se você quiser cortar no mesmo dia, eu vou fazer de manhã. Pode bater até ele ficar bem firme mesmo, de não escorrer, pessoal. Aí você fica de olho, que a poucas horas ele está pronto para cortar. E vai ficar bonito o sabão, pessoal. E cheiroso. Então, vamos bater bastante ele aqui, pessoal. E aqui vai uns 25 a 30 minutos, pessoal. O sabão, vocês sabem que o sabão, feito só com óleo, pessoal. Sem álcool. Ele é mais demorado para fazer. Você pode bater com a fradeira, a batedeira, né? Pode estar utilizando isso aí, pessoal. Que vai acelerar, você vai ganhar tempo. E também vai dar muita qualidade no seu sabão, né? Quanto mais você bater, pessoal, o melhor é para o sabão. Principalmente sabão com óleo usado, né? Vai eliminar os odores que tem, né? Vai dar qualidade. O sabão vai ficar super espumante. Então, o segredo de sabão ficar espumante, ficar ótimo, pessoal. De qualidade é bater bastante. Então, se você for fazer, já tem que ter consciência que tem que mexer bastante. Isso vai ser bom, porque você vai fazer um produto ótimo, né? De qualidade. Então, vamos mexendo. Olha aí, pessoal. O nosso sabão já está pronto. E olha como está bonito, pessoal. Ele já escorre bem devagarzinho aqui, né? Já está quase passando do ponto, né? A gente não pode deixar ele ficar muito duro, não, pessoal. Senão, depois, fica ruim para a gente cortar, né? Ele endurece muito rápido. Eu acostumei a deixar ele agora um ponto mais assim. Mola igual esse, pessoal. Que a gente pode deixar até para o outro dia para cortar, né? E fica o sabão mais bonito, mais lisinho, né? E olha que bonito que está. Então, vamos pegar a bandeja e vamos colocar na bandeja agora, né? Olha aí, pessoal. Agora a gente vai colocar na bandeja, né? E essa bandeja aqui, ó. A bandeja é para 7 litros. E também a gente juntou com óleo, pessoal. A gente está fazendo assim, está ficando melhor. Está desenformando melhor o sabão, né? E olha aqui que bonito, pessoal. A parte que eu acho mais bonita no sabão é isso aqui, ó. Olha que creme mais lindo, né? Perfeito. Então, vai dar essa bandeja de 7 litros cheinha, pessoal. Quase derramando. Então, vai ficar ótimo. E aqui, a gente dá essa batidinha aqui para tirar aquele ar que está lá no fundo. Aí, a gente bate assim, ó. E ela sobe o ar que está lá no fundo. E ele vai dar para cortar, pessoal. Vai ficar perfeito, né? Escolhi um lugar bem retinho para a gente colocar. Não vou colocar mais nem um pouquinho aqui, pessoal. Porque sobrou um pouquinho ali. Mas, pessoal, mais uma sobrinha ali mesmo. E aqui ficou perfeito. Vai dar aquele sabão maravilhoso, né? Então, essa foi a nossa receita até aqui, pessoal. E agora você já vai ficar com o corte do sabão aí, pessoal. E veja como que ele ficou no outro dia aí, né? Então, vamos lá, pessoal. Desenformar o nosso sabão. Então, já vou virar aqui, pessoal. Para mostrar para vocês. Eu acho que ficou ótimo. Ficou bem clarinho, pessoal. Bem branquinho, né? Apesar do óleo ser um óleo assim mais... Estava com um pouquinho de corante, pessoal. E olha que bonito, né? Ficou lisinho, lisinho, pessoal. E bem duro. E tem umas 24 horas, pessoal, que está aqui. Ontem foi mais ou menos essas horas agora, pessoal. São 8 horas da noite agora. Foi 8 e pouquinho, pessoal, também. Então, está com 24 horas que a gente fez o sabão. E tomara que não quebre, pessoal. Acho que não vai quebrar não, porque ele está bem macio, né? Está ótimo o nosso sabão de coco, né? Ficou perfeito, pessoal. Ficou ótimo. Depois, eu quero fazer uma receita grande, pessoal. De 8 a 10 litros de óleo com essa... Para fazer desse jeito que a gente fez aqui, pessoal. E fica ótimo. E já tem cliente que só quer esse sabão branquinho aqui, pessoal. Para lavar louças, né? Lavar roupas. Tem muita gente que gosta de lavar vasilha com ele, né? Porque espuma muito, pessoal, também. Então, não perde... Não é melhor nem pior do que o de álcool, pessoal. É equivalente. É excelente o sabão. Então, vamos cortar, pessoal? Agora é a hora para nós ver se a gente vai conseguir cortar sem quebrar, né? O outro a gente conseguiu. Esse aqui também vai dar certo, pessoal. Olha que maravilha. Bem duro, mas está com assim... Com a maciez, assim, que dá para a gente cortar ele sem quebrar. Só temos que tomar cuidado aqui no finalzinho, pessoal. Perfeito. Se vocês fizerem do jeito que a gente fez aqui, pessoal, vai ser assim. Vai ficar assim. Olha que maravilha, né? Sabão de coco, pessoal. Maravilhoso, né? Fácil de fazer. É uma receita pequena. Dá para você fazer aí, né, pessoal? A gente usou 4,5 litros de óleo usado, pessoal. Pode fazer com sebo também. Pode colocar um pouquinho de sebo. Se você quiser colocar aí a metade, se você tiver. Se não tiver, pessoal, faz como a gente fez aqui. Só com óleo usado. E olha a perfeição que ficou esse sabão, pessoal. Só com óleo usado, né? Maravilhoso. E é um dos sabões, pessoal, que mais as pessoas gostam. Até aquelas pessoas que não têm costume de usar sabão caseiro. Quando você fala que é sabão de coco, ele já quer, né? Todo mundo interessa. Então, se você fizer com óleo limpo, pessoal, ele vai ficar mais branquinho ainda, né? Sem precisar de você colocar algum corante ou qualquer coisa, né? Dá certo com óleo limpo. Basta você colocar o dobro de sal que a gente colocou aqui nessa receita, né? Essa receita nós colocamos aqui 5 colherzinhas de sopa daquele de sal, né, pessoal? Põe 10 colherzinhas se você for fazer com óleo limpo. Tem pessoas que faz, né, pessoal? Com óleo limpo. E depois dá pra ralar e fazer até sabão líquido, né? Você rala ele, põe água quente e dissolve e acrescenta água, pessoal. Natural depois, aos poucos. Fica um sabão líquido perfeito também. E olha aí que maravilha, ó. Então, agora a gente vai fazer as barrinhas pequenas aqui, pessoal. Pra ver aqui quantas barras vai dar. Mas ficou ótimo, né? Então, deixa eu deixar ele aqui do lado. E olha aí, pessoal, ó. A massa dele ficou fininha, pessoal. A perfeição, pessoal. Não tem sabão melhor que isso aqui, né? E eu não vou medir, não, pessoal. Vou cortar aqui pelo rumo. Dá pra gente fazer umas barrinhas boas aqui, ó. Olha aí que perfeito. A última aqui vai ficar um pedacinho, pessoal. Eu vou medir melhor a outra. É bom que eu deixo esse pedacinho aqui pra gente fazer o teste de espuma, né? Esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui já tem cliente, pessoal, que eu sei que vai adorar esse sabão, né? Então, não vou tirar por esse, não. Vou fazer um pouquinho mais curto pra gente conseguir fazer três barras. E vai dar certinho essa medida que eu pus aqui, pessoal. Aí, ó. Perfeito. Então, esse aqui vai ser o nosso molde mesmo. Vamos ver quantas barras vai dar, pessoal, com essa medida aqui. E quanto tempo esse sabão daria pra vocês nessa casa, pessoal? Quantos dias daria pra fazer aqui, pessoal? Deu quase aqui, se brincar, pessoal. Oito quilos de sabão. A nossa balancinha aqui, talvez a gente pese e fale pra vocês. Então, eu vou terminar de cortar aqui e já mostro aqui pra vocês. Olha aí, pessoal. Já cortamos todos, né? Com essa barrinha aqui, deu vinte e quatro barras de sabão, pessoal. Com esse pedacinho aqui, né? Então, a gente vai testar ele. Agora, vamos ver se tá espumando bem, né? Se ficou bom pra espumar. Então, vamos testar o nosso sabão, pessoal. Sabão de coco. Olha aí que maravilha, pessoal. Super espumante. Espuma bastante, ó. Perfeição, pessoal. Perfeição, pessoal. Pra lavar vasilhas, roupas, né, pessoal? Inclusive roupas brancas, né? Excelente, né? Tem a qualidade do coco. Então, essa foi a nossa receita, pessoal. Se você gostar, gostou da receita, então compartilha aí nas suas redes sociais. Compartilha com todo mundo aí, pessoal. E não esqueça de curtir, né? Então, tenha um final de semana abençoado aí, pessoal. E até a próxima receita. Tchau, tchau.